E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Casual aqui trazendo pra vocês mais um videozinho e a gente vai debater a respeito do banner que saiu aí, o próximo banner que vai tá chegando no Genshin, que moleque, o bagulho tá bom! Mas tipo, muito bom mesmo! Tô aqui com o Manudão, pode dar um lozinho pra galera, Dom? E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Pediram isso nos comentários no último vídeo que eu fiz, então eu tô falando agora, casual. E cara, esse banner tá compensando muito pra atirar pelos T4, viu? Tá valendo muito a pena, Dom. Vamos lá, o banner já saiu oficial, né, de maneira oficial. Cara, esse banner aqui, a gente chegou a comentar que ele não tá lá essas coisas, né, esse luxo, convenhamos, né? Tá bem, bem zoado, né, deixou bastante a desejar. O banner de arma aqui também não tava lá um luxo, né, mas também não tava tão ruim por causa das armas principais aqui. Em destaque, a arma da Shiora, que é uma arma muito boa, né, de dando crítico, né, Dom? Mas, de maneira oficial, foi revelado pra gente aí o banner, qual vai tá aparecendo, né, dos 4 estrelas. E de 5 estrelas a gente já sabe quem vai ter, na Rida e Rutaal. Eu acho que isso aí não é segredo pra ninguém, né, a grande maioria de vocês já sabem. Mas um ponto interessante pra caramba aqui, Dom, é que a gente tem, simplesmente, um dos melhores bonecos do Genshi Pacti, que foi criticado pra caramba há muito tempo atrás. Quando ela veio em Inazuma, ela era um boneco que ninguém dava nada pra ela. E hoje é um boneco que subiu muito no conceito de todo mundo. E tá meta player, né? Exatamente. É um boneco, assim, que você precisa ter na conta se você quiser jogar com Dendro, principalmente. Exatamente, galera. A Shinobu, mano, a Shinobu não tem o que dizer, né, Dom? Cura e logo de quebra ainda dá dano. Definitivamente é uma boneca que faz tudo, tá ligado? Cura e dano. Cara, fornece, ajuda bastante a sua equipe, entendeu? Tem um anel aí que tem uma distância relativamente bem interessante que segue o personagem. Sim. Então, cara, não tem o que dizer, é a Shinobu, gente. E, vamos lá, você pegando constelação dela, eu não lembro em qual constelação que é, casual, da Kuk Shinobu, que você aumenta o tempo de duração do anel. É a segunda. É a C2. A C2. A C1 e a C2 são as mais importantes, Dom. Então, o que que acontece? É um boneco que, de questão de custo, ela vai ser muito fácil de você conseguir, tipo, o primeiro constelação, o segundo constelação. É até que tranquilo, né? Você não precisa ir até uma C6 do boneco. E a C2 faz com que a boneca, assim que termine a duração do anel dela elétrico, assim que termine, você termina o cooldown também da habilidade. Na verdade, Dom, você tem o E infinito com a Shinobu. O E não acaba se você tiver controle. É a mesma coisa que a habilidade elemental da Furina. Se você tiver o controle, exatamente. Aham. Exatamente. Assim que termina, você já terminou a recarga da habilidade, você já pode aplicar de novo. Então, você consegue ter essa rotação muito mais rápido. Exatamente. Quando o boneco já tá na C2. E vamos e convenhamos, né, casual? Além da Kuki Shinobu, tá vindo um dos bonecos que já veio desde a 1.0, que é extremamente... Cara, você precisa ter esse boneco na conta, que é o Chiquinho, né? O Shinkyu. E vamos lá, né? Um time de Nahida, Kuki Shinobu e Shinkyu. Você já tem uma comp de Hyper Bloom aí. Muito forte, diga-se de passagem. Tá muito forte. Extremamente forte. E ainda, pro banner de Rutal, o Chiquinho funciona excepcionalmente bem. Não, é a dupla, não tem o que dizer. É, tanto que durante muito tempo, eu não sei como é que tá hoje, que faz muito tempo que eu não jogo de Rutal, mas uma das comps mais fortes era a Rutal com dois bonecos Hydro, né, que o pessoal usava Yelan e Shinkyu, né? Rutal, Yelan, Shinkyu e Zhongli. Então, se você não tiver, ah, eu só tenho o Shinkyu, não tem Yelan, funciona muito bem também. Então, são dois bonecos ali que, poxa, são extremamente necessários. O próximo boneco que a gente tem, casual, é o Cetus. Eu não sei jogar de Cetus. Mas, pelo que já me falaram, ele é um boneco que é DPS. É isso mesmo, né? Pelo que eu via o chat comentando na live, né, durante as lives, inclusive a gente faz lives todos os dias, às 8 horas da noite, né? Começa ali e tal, caso você queira participar e tal, trocar ideia, né? A galera falou que o dano dos Cetus não é um dano ruim, não. É 60, 70K no disparo, tá ligado? Aparentemente, em time já gravar, né? Não tá tão ruim. Pra um personagem quatriceiro, isso é bem legal, cara. Cara, pra um personagem quatriceiro que DPS, assim, eu acho que tá bem bacana, né? Você pega o Gaminga aí de referência também. É outro quatriceiro bem fora da curva, né? Mas a gente tem aí agora o Cetus, né, que tá voltando. Outro ponto também, Dom, é que o Cetus veio com a mecânica um tanto intrigante, né? Que ele consome energia da ult pra dar os ataques carregados, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Sim. Cara, que bagulho louco, mano. Sim, eu acho que é isso mesmo, cara. E uma das coisas que eu acho legal do Cetus é que o ataque carregado dele, na última instância... Eu tenho aqui, ó. É, ele tá lá embaixo, é o level 1. Level 1, seu pá. Na última instância dele, ele carrega o... Olha lá, esse tiro perfura. É um tiro que ele consegue estar atravessando, né? Olha lá, ó. É um tiro que atravessa. Então, eu achei isso muito legal. Nele, que é uma das... É um das poucas personagens que tem alguma mecânica assim. Eu acho que é um único, né? Não, não. A retentora também tem. A retentora também tem o disparo perfurante. O disparo perfurante... Retentora? É, a retentora tem. Não o disparo perfurante, mas os ataques dela atravessam. Ah, tá. Os ataques dela atravessam. Então, são poucos os personagens que tem alguma coisa desse jeito na questão de atravessar o tiro, né? O... Eu... Eu tenho que dar um... Eu tenho que pedir desculpa porque eu nunca buildei meus setos, né? Aí eu não, né? Se eu não me engano, ele tá C2. Não, pelo menos o meu tá no 20 que eu peguei. Pelo menos o meu eu fiz a primeira ascensão pra pegar o tiro. O meu tá C2 também, ó. Caraca, casou. Olha lá, olha só. A C1 dele. Aumenta a taxa. A C1 dele é a mesma C1. Tignari. É a mesma coisa. Então, isso é uma coisa muito louca, cara. Porque você tem uma constelação idêntica de um personagem 5 estrelas ali num personagem 4 estrelas. E não é uma, tipo... Ah, a C6 de um boneco é igual a C1 de outro. Não, cara. C1 de um é igual a C1 de outro. Exatamente. Então, querendo ou não, os Cetos, nesse caso, na C1 dele, você já fica também muito mais fácil de buildar. Facilita, né, Dom? Porque, cara... É a ascensão de taxa crítica, né, galera? Então acaba ajudando, né? Cara, 15% de taxa, cara. 15% de taxa. É meia tiara. Agora, vamos lá. Esse aqui foi só a respeito dos personagens. Banda de arma. Banda de arma, a gente tem a armada na Hida. Que, por si só, entra naquele ponto que eu já havia mencionado em outros vídeos, né? Em guias, essas coisas que eu já comentei com a galera. Caramba, a da na Hida é aquele ponto. É um catalisador bacana, mas, infelizmente, não tem tantos personagens que utilizam ele, Dom. Porque, vamos lá. Sim. Você vai pegar o catalisador na Hida. Quem pode usar o catalisador? Ela mesma, que a gente sabe. É fato isso daí, não tem o que dizer. Sim. A Lisa consegue usar, né? Depende do time que você for estar fazendo, por causa da proficiência e tal. A Sucrose usa também com bastante mestria. Eu diria que, não mais, são esses dois personagens mesmo. Que usam com muita mestria, entendeu? Basicamente, são esses três personagens que vão, assim, se aproveitar muito mais. Mas quem que poderia usar? No caso ali, dependendo, uma Yanfei, talvez, de vaporizar? Não sei, cara. Acho que ainda assim não compensa tanto assim. Porque você vai querer muito taxa de dano, tá ligado? Muita taxa de dano e ataque, né? Porque ela também dá muito dano com... Esse catalisador é mais pra suporte. Não tem muito o que dizer, tá ligado? A passiva dele é mais pra suporte, né? Como um todo, entendeu? Então, acaba sendo dando uma limitadinha, né? De certo modo. Já em contrapartida, do outro lado, né? A gente tem simplesmente... Pô, pelo amor de Deus, né? Só a única lança de dano crítico 5 estrelas do jogo. Né, Royo? Ah, é uma das lanças já feitas, né? É uma das lanças já feitas. Báculo de Roma é sensacional. Ela aumenta a vida do personagem em 20%. E quando o personagem tá com a vida abaixo de 50%, aumenta o ataque em 1% com base na vida máxima. Seguinte, irmão. De qualquer forma, você vai ter ataque. É isso, tá ligado? Não é, cara. Vai. Não, você vai tancar muito. O personagem tem um bônus de ataque de 0,8% com base na vida máxima. Se a vida baixa pra 50%, muda de 0,8% pra 1%, né? Cara, Dom, agora isso é meio bizarro, né? Parando pra pensar. Bicho, desde quando a Routal saiu, a Roma é a única lança de dano crítico, velho. É. Que isso, bicho? O Routal veio quando? 1.4. 1.3. 1.4, né? 1.3, se não me engano. 1.3, 1.4, cara. Foi por aí. Foi 1.3 mesmo. Ganyu veio 1.2, né? Isso. Não, o Albedo veio 1.2. Ganyu veio 1.3. Não, o Albedo e o Ganyu vieram na 1.2. Ah, é? Eles vieram em 2 juntos. É, eu acho que veio... Eu não lembro, vai ter muito tempo. É. Foi na 1.3. Xiao, Kekin e Routal. Foi, foi, foi. Foi um banner mais curto. Se eu não me engano, foi isso. Foi, foi, foi. Tá certo, tá certo, tá certo. Ou seja, bicho... Se eu não me engano, foi isso. Cara, olha o tempo que a Roma foi lançada, Dom. Isso é bizarro, mano. Mas tá aí, galera. Mas calma, calma. Snai, Snai tá vindo. Mas tá aí, galera. 4 estrelas agora, Dom. 4 estrelas, casual. A gente tem... Vamos falar das armas boas primeiro e as armas ruins a gente descarta, tá? Uhum. Né? Vamos e convenhamos. São armas que, né? Valem a pena. Exatamente. Primeiro lugar, a gente tem Arco de Favonius, cara. Simplesmente o arco que vai te dar recarga. Um arco que vai funcionar em muitos bonecos. Principalmente aqueles que precisam de Ultimate ou aqueles personagens que vão ser suporte, né? Dá pra colocar na Diona, Gorou. Nossa, uma porrada de boneco, velho. Uma porrada é complicada, né? Sara, né? Nossa, Arco de Favonius. Resumidamente, é um arco perfeito pra sub-DPS, entendeu? Sub-DPS, suporte ali que precisa de muita energia, né? É um arco sensacional, galera. Favonius, nem só o Arco, Dom, eu diria, mas todo o set de Favonius é muito relevante, né? Eu acho que o único que perde um pouquinho ali a sua importância seria, pra mim, o espadão de Favonius. Exatamente. É, porque não tem tanto personagem pra usar, né? E precise tanto de recarga ali por causa do espadão. Exatamente. Mas, cara, todo o set de Favonius é um set sensacional. É muito bom, cara. Outra arma, casual, é uma lança chamada Perdição do Dragão. Cara, eu nunca tive necessidade de upar essa arma, mano, mas eu sei que ela é boa, tá ligado? Quer ver, ó? Casual, eu acho, sincero... Olha o tanto que eu tenho. Cara, eu tenho quatro R5, casual. Nossa Senhora. Uma no 90 e o resto tudo no 1, porque... Mas Perdição do Dragão é uma ótima arma. Se você não tem a Báculo de Uma, por exemplo, pra colocar na Rutal, Perdição do Dragão é uma ótima alternativa pra colocar na Rutal. Na verdade, a Perdição, nem só na Rutal, mas pra qualquer DPS lanceiro que você quiser fazer é uma brincadeira, entendeu? Uhum. Enfim, né? De DPS de reação, né? Que não seja de dano bruto, funciona muito bem, né? Sim. Você parando pra pensar, entendeu? Ô, aumenta o dano contra inimigos afetados por Hydro. Pyro, saca? Então, pra vaporizar, né? Em 5 como um todo, essa lança aqui, ó... Uma maravilha, velho. Uhum. Proficiência ainda, que a gente sabe que a prof... A reação escala com o prof também, né? A prof auxilia ali, entendeu? Então, cara, é muito bom. Tipo, é muito bom mesmo. Mas... Casual, tem uma arma aqui que é um espadão novo. Ah, esse é da hora, Dom. Esse é da hora. Vamos lá, Dom. Você conseguiu as informações do espadão? Conseguiu, né? Cara, eu consegui aqui, casual. Eu tô entrando no fandom de Genshin. E, pelo que parece, esse espadão... Eu não sei o nome dele em português. Em inglês tá Fruitful Hook. Eu acho que é. Cara, tem que olhar depois. Eu acho que é. Eu vou olhar depois. Mas esse espadão, pelo que parece, cara... É, eu vou olhar depois, cara. Mas, olha só. Na R1, casual. Refino 1, tá? Ela aumenta em 16% a taxa crítica de ataques imersivos. É um espadão, cara, que vai ser sensacional pra Gaming, por exemplo. Nossa, Gaming de look. Meu Deus do céu, mano. De look ali junto com retentora, pô. Entendeu? Então, e esse espadão no R5, pô, dá 32%. 32% de taxa, cara, é uma tiara. É basicamente a tiara. Ó, e depois de você dar um ataque imersivo... Depois que um ataque imersivo atinge o oponente, ataques normais, carregados e imersivos, tem um dano aumentado em 16% por 10 segundos também, escalando no R5 até 32%. Cara... É bastante coisa. É um dos espadões já feitos, cara. É um espadão muito bom. Muito bom. Olha, se você puder e quiser, né, ir atrás dessa arma, eu acho que não se arrepende não, tá? Pior que não, Dom, porque a arma é muito boa. Principalmente pra fazer com Gaming. Se você tem retentora, né, já é... Pô, eu acho que essa arma é um must pull ali pra você colocar nos seus bonecos. Muito boa. Porque você tem um aumento de taxa crítica e de dano. Não é dano crítico, tá? É dano causado. É um pouquinho diferente as contas, tá, gente? É, porque aí o pessoal acaba associando dano, dano, aumento de dano, assim, de dano crítico, né? Antigamente, bem lá no início, eu confundia também. Agora, vamos lá, galera. Esse aqui é os banners, tá? Deixa eu só separar aqui pra galera ver. Porque normalmente a gente sempre comenta primeiro pra depois, né, mostrar a imagenzinha do banner pro pessoal tá dando uma olhada, né? Sim. Ah, esse aqui tá no X da Roiovesse, oficial, então tá bem tranquilo, né? Pra gente poder ver. Ó, banner 1. Cara, muito bom. Muito bom. Bacana. Eu não diria que o Sets é um absurdo, porque, putz, a gente já chinou porque por si só é surreal, velho. Mas é bacana. Não, o Sets é bacana, mas, pelo amor de Deus, a chinou não tem como, mano. Não tem como. Não, 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 não. Pensa o seguinte, né? Não tem como comparar, velho. Um seria tier, um seria tier B e a outra seria tier S, né? Não dá pra você comparar. E aqui tá o banner de arma. Dom, o que você acha desse banner, sendo honesto? Tá muito bom, né? Não tem como. Eu acho que tá bom, cara. Eu acho que tá muito bom. Independente se você quer na Rida ou Rutal ou tá indo atrás de arma, cara, mano, pelo menos os quatro estrelas não vão te deixar tanto na mão, salvo com o rugido do leão e o olho da decepção. Nossa senhora, essa arma aqui... Gente, essa arma aqui é uma sacanagem, tá ligado? Mas tá ok, né? O olho da percepção é triste, cara. É uma arma que... Essa é uma das armas que não compensam. As outras, querendo ou não, a rugido do leão até que funciona numa que... Nossa, cara, não, eu tenho também. Eu tenho um monte lá. Tá tudo largado. Eu upei isso daí. Coloquei malisa no começo. Nossa, ainda bem que você upou pra mim não precisar fazer isso, senão eu vou upar não. Olha lá. Eu coloquei na lisa. Cara, dá dano físico, tá ligado? Na bola. Não, para. É horrível, velho. É péssimo. Não vale. O olho da decepção não vale. Por isso que é esse apelido nele, né, cara? Não vale a pena. Exatamente, é. O rugido do leão ainda funciona, por exemplo. Se você quiser colocar numa quequinha ali pra dar um dano e não tem nenhuma outra arma que detacha e tal, até que na quequinha vai. Essa arma, ela passa a vibezinha de... Como é que é? Ai, meu Deus. Sobrecarga, né? Você vai olhar a passiva dela? Sim. Olha lá. Sim. Aumenta o dano contra inimigos afetados por pára e eletro, né? Em 36%. É uma espada aí de sobrecarga, né? Só que, gente, a gente... A galera gosta mais de colocar taxa de dano crítico, né? Nos personagens, entendeu? Porque no final das contas fica mais bonito, né? É que fica muito mais fácil de você equilibrar. Quando você pega uma arma de ataque por cento, é muito difícil de você equilibrar, por exemplo, a taxa e o dano, né? Exatamente. Então, você tendo uma arma de taxa crítica e dano crítico, é muito mais fácil de você ter um balanceamento ali. Armas de proficiência, taxa crítica, dano crítica, elas são muito mais complicadas. Agora, com esse cara aqui, né? Isso afacita um pouco, né? Porque ele dá 40 de taxa crítica. Mas é muito específico. Exatamente. O Cótice de Obsidiana, essa arma nova de ataques imersivos, são armas, assim, que são meio que casos à parte, né? Esses artefatos. Essas armas que vão te dar, às vezes, taxas na passiva. Uhum. Uma das armas que te dão taxa na passiva, por exemplo, a Fisgada, te dá taxa na passiva, né? Dá taxa no Supremo. A Espada Pútrida te dá, se não me engano, taxa crítica e dano na habilidade elemental. Então, são armas que elas são ocasionais, né? São armas meio que exceção à regra. Agora, essas armas que têm ataque por cento, fica muito mais difícil de você balancear. Ô, bocozão. Cara, casual, eu vi um cara, agora mudando de assunto, eu vi um cara, o cara levou de Natlan até Sumero, esse passarinho, cara. Dom, olha isso. Tava na... Que isso? Cara, era pra ser só um corte normal, tá ligado? Mas tamo aí, mano. Altos bugs, velho, ó. A gatinha tá tomando um banho, né? Olha lá. Então, Dom, é um banner de arma muito interessante, né? Principalmente pra quem é iniciante aí, como a gente já avaliou, né? Pô, da Rida, o Tal, são duas opções interessantes, né? Principalmente foram essas aí que eu incluí pra quem é iniciante no jogo, né? São boas opções, entendeu? Ela vai morrer, quer ver, ó. Ela sempre morre, ó, afogada. Depois de um bug escarambado desse aí, né? Não tem nem como, né? Então, sai daqui, maluco. Então, é uma opção de banner muito interessante, tá, pessoal? Puts, mano. Cara, de arma também, pra si só, tá bacana, né? Você que tá começando agora e tá querendo alguns bonecos, olha, esse banner tá interessante. Tá bem interessante. Dá pra você sair com praticamente times feitos. Seja pra Rutal, seja com a Nahida. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. O pessoal tá se divertindo, jogando peixe nas papivaras. Cara, eu não tô conseguindo levar nada a sério hoje, não. Peço até desculpando, mas não dá. Ai, cara, tá ali. Tá brincando, tá brincante. Tá brincante, menino. Meu Deus. O pessoal tá bugando, tô tá bugando aí o jogo, casual. Bom, rapaziada, é isso aí, mano. Eu vou saindo do bug aqui, né? Espero que tenham gostado do videozinho. Gostou? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto. E a gente se vê no próximo videozinho. Galera, lembrando, tá? O canal do Dom vai estar no comentário fixado. Dá uma passadinha lá, dá uma moral. Beleza? É isso aí. E bye, bye. Fui. Matane.